Música Fala galera, sejam bem vindos a mais um vídeo nesse canal Hoje vai ficar de noite não, é muito escuro Porque tá de noite, tinha que ligar o flash aí Teria né, eu vou atrás Tá, porque assim ó Acabei de terminar de gravar um vídeo Que roubaram a minha placa Só que o seu Jonathan mandou mensagem pra mim Que eles tão querendo tomar café E daí quem que tem que correr atrás das coisas né Eu Então vim comprar as paradas E me deu um estralo E uma vontade de tomar um deg Então eu vou tomar um deg E vou tentar tirar essa dúvida que sai na minha cabeça Por quê? Ele não larga mais de dois molequinhos Que eu acho que esses filhos são os filhos perdidos dele por aí Que ele tem algum filho perdido Um desses dois deve ser o filho dele perdido e não quer me contar Até o celular deu pra os piá Um tchum Um tchum Um tchum Um tchum Eu falei, tá lá dando uma olhada achando que eu sou louca Diz, eu vou perder essa doida né O que eu vou fazer galera Vou pegar o fulcão E vou ali no zoológico Que eu sei que eles tão lá no zoológico tirando foto E vou dar uma sondada Vou dar uma olhada por longe assim E vou chegar já chegando Tirando satisfação Que porra é essa que tá acontecendo? Quem são esses piá? É verdade Agora é porque eu vou levar os piazinhos pra ir tomar café Alguma coisa errada tem Então, bora? Tô com o café aqui Tô com as paradas Mostra aí filho Tô com as paradas do café aqui né Que aí eu ainda tenho que sustentar A moleca, a molecada Tu ainda tem que comprar É eu ainda que tenho que comprar Então eu vou lá tirar a satisfação de você E já comprei até um deg Agora eu vou abrir Eu só não vou tomar agora aqui Porque a polícia tá ali me cuidando É, eles tão lá olhando lá né É, eles tão lá olhando Só filmando que você é doida aí né Mas o deg tá aqui Eu já vou abrir Bora Matheus Bora Vocês me ajudam nessa? Não Ajuda Sim Ah tá Eu não tinha entendido não Eu nunca falaria não pra você Capaz né Tu não fala não pra ela Bom galera Tô chegando aqui no zoológico Ô filho Eu abro meu deg aí Abre meu deg Porque eu preciso tá bem degada Pra ter coragem de chegar E colocar na parede De jogar na parede né Porque Coragem por quê? Não que eu seja cagona Porque cagona você sabe Que eu não sou né Você sabe quando eu sou cagona Aham É por medo de ouvir O que eu não quero ouvir né O deg da mãe ameniza né É o deg é ameniza Como é que você quer que eu abro Consegue Consegue Abre escondido da polícia Que a polícia está parada ali A polícia já tá meio cercando Eu tô achando que a polícia Tá meio cercando Ah não Não é polícia não Ah eles tão ali ó Tão saindo de lá Nossa pegou no pulo Peguei no pulo Eles tão saindo de lá ó Ah não vai dar certo Eu tinha que pegar no flaca Entendeu Quando ele voltar Eu quero conversar com ele Conseguiu abrir meu deg? Não sei não Ele tá com espiado ali Ele tá com espiado Não abre esse deg Ah tá Olha lá Olha lá Ele ainda me viu Ele ainda me viu Não Consegui Consegui Você tem que dar pra casa Não abre Não dá pra ver Não Beba Vire a câmera pra lá Tá Bebê não dirija Se dirigir não beba Tomei água com gás Água com gás Mineral É água mineral Eu vou seguir Funeral Olha vai Fusca Vai Fusca Vai Fusca Vai meu Deus Ai meu Deus Vai capotar o Fusca Não capota Matheus Se capota A Fusca é que nem Tato Bolinha Sai rolando E logo já Você abre e sai Para em pé Para em pé Será que ele tá sendo Cara de pau E ele realmente Vai levar esses pia Lá pra casa Já fui Já virou Então vamos fazer o seguinte Porque eu não vou mostrar O caminho de casa Quando nós chegar na casa Eu já vou chegar Seja o que Deus quiser Eu já vou chegar Bota na parede Vou perguntar Que porra é essa Que tá acontecendo Tirar Tirar a link Isso aí Eu vou tirar essa história A link Então Vem dar meu tag Que eu vou criar coragem De chegar em casa Ai meu Deus Aquele negócio Matheus Agora você vira a câmera pra lá Tá bom Puxou Olha o chão Não pode olhar o caminho De casa também Pode olhar Pode olhar Pode olhar o caminho De casa Não pode ver Olha o pé dela Como é que ela dirige Olha só como é que ela dirige Eu não posso nem acelerar Porque você não quer Correr do carro Terminou a água Terminei Terminei Pronto Então bora Chegar em casa Eu começo a gravar Pra vocês de novo Fui Chegamos em casa Tá rolando um monte Tá bem estranho Ai agora né Tá estranho Grudando com esses moleques 24 horas por dia Dando celular Trazendo pra almoçar Daqui a pouco Ela adota Ah Tão pedindo pra dormir aqui E Tô morando aqui É Não é assim Olha a hora que é Não é hora de moleque Tá na rua não Como é que a mãe Desse menino deixa Não sei hein Ó Tá 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 suspeito 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 Quer chamar esses moleques Bota na parede Ó Chega aí os dois Chega aí Quero pegar vocês dois sozinhos Você e o Jornal Olha ali Olha aí como é que tá falando Que porra é essa aí Que tá acontecendo Que Que vocês não desgrudam junto Mais Tá gravado Tá chamando nós Tá chamando por quê Pra gravar Mas por que vocês estão chantageando Você sabe de alguma coisa Que ele Que não Eu acho que sabe De alguma merda Que ele fez Vocês estão chantageando Não Atenção A gente não deu Ele mandou Nenhuma bala pra mim Olha as músicas que ele deu Ele não Deu porra Eu vou fazer Apagar a música pra ele Então acho que ele deu Ó Onde vocês é filho dele Desculhando essa merda Não É o filho perdido Eu acho que sou filho perdido Aham Eu acho que sou filho perdido Não suspeito Isso aí vocês estão Tá ficando mal contado Tá mal contado Eu vou Eu vou Eu vou Vou botar a mãe na parede Vou botar a mãe na parede O Jonathan também não vai soltar Não O Jonathan não vai soltar Olha ele está deixando mais cego O Jonathan não vai soltar a língua aí Olha a cara do Stel Ele está muito com cara de Ele sabe de alguma coisa Ele sabe de alguma coisa Tem alguma coisa aí Eles estão sabendo de alguma coisa O que de que deu Traz pra almoçar Traz pra tomar café Da celular Algo não faz errado Nisso aí Mas dá gravação Não é? Eu estou casada com ele Eu não ganho cafézinho Almoço Celular que porra é essa? tá gravando 15 dias e não tá com tanta fogaçãozinha alguma merda aconteceu vocês devem saber algum podre dele vocês devem saber algum podre algum podre vocês devem saber eu vou botar um líquido da da verdade no cafezinho deles de todo mundo só pra você ver o que tá acontecendo só que eles não vão entrar não vão entrar não vai entrar então você só vai entrar depois que você me contar o que você sabe dele tá com um bag na mão você tá sabendo alguma coisa quebrou um bag na minha cabeça tá sabendo alguma coisa então me responda e não acho que vai entrar em casa não vai, o café tá aqui dele tô com a chave, quero ver pegar a chave tá tomando um bag ele tá ficando doido alguma coisa que vocês estão sabendo quem vai tomar café hoje? meu Deus do céu saiu vamos entrar meus convidados não, ninguém vai entrar só depois que contar a verdade olha, acabou de conversar são teus filhos perdidos? é isso? pode me dar licença são teus filhos perdidos? é isso que você não quer me contar? são os meus contratados no meu sancionário que tipo de contrato é esse? tá botando menor de idade pra trabalhar agora? vou te denunciar? o que acontece durante o dia é boca de todo mundo morreu tá vendo? agora não vou entrar pra tomar café não vou ô Jana não vou eu posso tomar um café? tu pode já ficou ruim o fúsica ainda é, tu pode tu pode mas esse aí não é não tem nada aqui pra comer não tem nada sai fora conta mesmo pode falar pra mim não vou ficar alimentando as crianças que você tem por aí vai ficar fazendo fio por aí e trazendo pra alimentar o que vocês acham ali no mcdonald's então? não então vai, vaza mcdonald's? vaza o que você adorna no mcdonald's vai dormir lá na casa deles agora vai, vaza ó, tá bem no portão tchau tchau vai, vai, vai vai, vai vai, vai vai, tem que passar por cima do meu fusca ainda vai, vaza 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 já pão housekeeping vaza servite mcdonald's vaza 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 tu colocou vaza vaza me enroque Eu falei que tinha uma coisa errada, eu falei? Falei, aí ele já chega a debochar na minha cara, eu conheço, Santa? Contou na cara sim, né? Sabia que não tinha mais jeito de esconder. Tem mais, né? Ele vai voltar. Vai voltar? Isso aí, é nóis. Tchau.